Beleza, então vamos lá com o dia de hoje, eu preciso saber de vocês, óbvio, né, como é que tá nos comentários, por favor, me digam como é que tá o áudio, me digam como é que tá a imagem, se tá tudo certo aí pra vocês e apresentem-se caso tenha pessoas novas aqui, né. Fala comigo aí, galera, eu preciso saber como é que tá a situação pra gente, pra eu saber se tá tudo certo pra eu dar continuidade. Bom, vamos lá, gente, aconteceu nessa semana, antes de eu falar o que eu quero falar pra vocês, antes da gente entrar na notícia a qual eu recebi, aconteceu nessa semana uma situação comigo que foi a seguinte, eu tava passeando com a Scully e durante o passeio eu tava indo até o parque de avaliação e aí um cara me parou, assim, que tá na minha frente, me parou e falou assim, quer doar seu cachorro? Você não quer fazer uma doação? Aí eu falei, doação do que? Tirei o fone, né, tava de fone. Uma doação do quê? Aí o cara falou, você não quer doar seu cachorro pra mim? Aí eu falei, tá louco, cara? Tá maluco? Virou? E saí andando, deixei o cara falando sozinho, mas beleza, e aí eu postei isso aqui nos stories. E ao postar isso aqui nos stories, eu recebi de uma galera, tipo assim, bombou, meus stories bombou, vários directs, vários directs mesmo, falando sobre isso. Então, diversas pessoas falando, Rafa, já aconteceu isso comigo, teve uma pessoa que falou, uma pessoa ainda me ofereceu cinco reais, e bom, o negócio bombou. E aí, uma dessas pessoas, o nome dela, ela me mandou uma mensagem ontem, o nome dela é Michele Rodrigues, com uma notícia. Eu não separei a notícia dela, pra gente fazer a notícia dela, porque é uma notícia bem curta, tá? Mas a notícia dela tem um título assim, eu vou falar, tá aqui, ó, tá lá. Depois, se alguém quiser, me fala comigo no direct do Instagram, que eu mando a notícia pra vocês. Mas o negócio da notícia dela é o seguinte, roubos e furtos em cães aumentam em mais de 100% na cidade de São Paulo. Foram 137 casos registrados no ano passado, contra 65 em 2017. Vamos lá, eu vou entrar na notícia aqui, como é uma notícia curta, não dá aquela nossa uma hora de bate-papo aqui, eu vou entrar nela aqui, e vou ler aqui pra vocês, e já logo a gente encerra e já entra na próxima, que eu acho que a próxima é muito mais legal, e na verdade é o tema da nossa live de hoje, tá? Então vamos lá, roubos e furtos de cachorros crescem 110,8% entre 2017 e 2018 na cidade de São Paulo. Apontam dados da Secretaria de Segurança Pública. Foram 137 casos registrados no ano passado, contra 65 registrados esse ano. Então, essa notícia é de 2017 e ela tá sendo publicada, deixa eu ver o dia que ela foi publicada. Ela foi publicada no dia 2 do 5 de 2019. Então, em 2017, foram 65 casos, pelo que eu tô entendendo aqui, 2018, 137. E aí, acho que provavelmente mais pra baixo, ele fala mais de 2019, né? Então vamos lá. A maioria dos crimes foi cometida nas residências, 53, uma das vítimas foi um budogue de 10 anos, ele foi levado no fim do ano passado por ladrões que invadiram a casa justamente para furtá-lo. Então, os caras invadiram a casa pra roubar o cachorro da pessoa, tem noção disso? Não sumiu nem um palito de casa, só o Pierre, disse sua dona, advogada Daniela Costa da Silva. Foram 15 dias desaparecidos até uma campanha na internet que deu certo e ele foi encontrado já com um novo dono, que aceitou devolvê-lo. Os ladrões nunca foram descobertos. Os casos de furtos na rua ou dentro de carros ainda são a minoria, mas aumentam muito, 227%, passando de 15 em 2017 para 49 no ano passado, tá? Aí ele tem um negócio que chama chips. A preocupação fez com que os donos procurarem a tecnologia nos últimos meses aumentasse o número de donos que instalassem chips de identificação nos pets. Uma clínica veterinária visitada pela reportagem informou que o movimento cresceu 20% desde o começo do ano. O equipamento que tem o tamanho de um grão de arroz custa pouco mais de 200 reais, em média. Ele não é usado para rastrear o animal, mas para facilitar a sua identificação, já que garante um número único para que o animal seja reconhecido no mundo inteiro. O veterinário passa ao leitor e ele é capaz de identificar de quem é aquele animalzinho, disse a veterinária Fernanda Fragata. Aí ele vem aqui com algumas dicas, tá, gente? Quem não quiser investir no chip pode seguir as dicas que os donos de cães estão compartilhando. Não deixe o cachorro em local visível aos olhos da rua, evitar passear a noite em ruas mal iluminadas, dar preferências a locais movimentados e organizar saídas em grupos. Todas as dicas são bem viáveis, né? A SSP disse que no ano passado a Polícia Civil e Militar conseguiram reduzir em 3% o número de roubos e furtos de animais em todo o Estado. A pasta acrescenta que também combate o comércio legal e os maus tratos de animais. Então, galera, só para a gente ficar esperto aí que o negócio está rolando mesmo, que pode acontecer e que, às vezes, acontece e pode ser com a gente aí, né? Sem nem perceber o negócio ficar rolando. Mas, agora que nós estamos aqui e eu tô... Eu vou falar a notícia. Essa notícia que eu vou postar aqui para vocês, ela é uma notícia que... Então, a gente falou sobre uma coisa que aconteceu na semana e eu vou abrir a notícia aqui, que é uma notícia que eu recebi, tá? Por o WhatsApp de um grupo, o qual eu faço parte, tá? Então, um grupo de treinadores, falando sobre isso que aconteceu. Então, ela não foi uma notícia, na verdade, ela é um estudo e tem até um que eu posso depois passar para vocês. Eu acredito que seja esse, tá? Eu vou digitar aqui. Vamos lá. www.bvs-vet.org.br barra vetendesk barra periódicos barra boletim traço apmvet traço. Beleza! Então, quem quiser ver aí o que vai rolar, é isso aqui, tá? É essa notícia que tá aqui e é sobre ela que a gente vai começar a falar, que eu vou começar a falar agora, tá? Então, vamos lá. Bom, o que é essa notícia, tá? Vamos começar aqui, que é o seguinte. Ela é uma notícia que foi enviada nesse grupo que eu falei, que eu faço parte, que foi um... Na verdade, ela chegou pra mim como PDF, mas eu já joguei ela aí na internet. Beleza? E ela diz o seguinte. O adestramento positivo e as suas consequências nem sempre positivas. Gente, isso aqui é uma conversa com o doutor Luiz Lucas. Ela aconteceu em fevereiro de 2019, então é algo recente, ok? E é uma conversa que rolou com o Alexandre Rossi. Então, o doutor Luiz conversou com o Alexandre Rossi sobre esse tema aí, que é o tema qual eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Então, vamos lá. Então, caros colegas, o conjunto de todas as atividades econômicas e comportamentais que integram o mercado PET é, sem dúvida, um dos maiores fenômenos socioeconômicos da nossa era. Praticamente todas as sociedades estão simultaneamente passando por um crescimento sem paralelo desse setor. Até mesmo a China, onde até recentemente PETs eram considerados um luxo burguês ou mesmo alimento. Em 2018, esse segmento superou a marca de 25 bilhões de dólares inferior apenas aos Estados Unidos com mais de 70 bilhões de dólares. No Brasil também, em 2018, essa cifra atingiu 20 bilhões e tem crescido a uma velocidade maior que a maioria dos outros setores. Então, aqui ele explica um pouco do porquê que ele vai chegar aonde ele quer chegar e ele está falando aqui sobre as atividades econômicas cresceram devido ao aumento de PETs nas casas das pessoas e aí aconteceu até na China. No coração desse fenômeno, encontra-se a relação emocional e coabitação do humano e PET. separados, não, superados obstáculos com zoonoses de saúde e nutrição, o comportamento adaptivo de ambos se torna o principal fator de sustentação dessa relação e, consequentemente, desse mercado aqui diante. Nesse sentido, o adestramento inteligente assume vital importância vital importância em conhecer a sua tendência e influências é fundamental para qualquer profissional da área, em especial para médicos veterinários. Aí ele fala aqui que, com a aproximação, com a chegada desses cães para dentro das nossas casas, essa necessidade dos cachorros, da relação comportamental ficou muito mais aflorada. E aí ele fala que é extremamente importante as pessoas entenderem sobre o adestramento e que é uma... e a sua influência, né, é fundamental para profissional da área, em específico os médicos veterinários. Para falar sobre esse tema, convidei o meu amigo profissional, que admiro muito o Alexandre Rossi. Aí o... O doutor Luiz, ele chama o Ale aqui, o Alexandre Rossi, para um bate-papo. Aí ele fala assim, seu nome dispensa apresentações. Ele passa todo o currículo do Alexandre Rossi. Formado em tal lugar, formado na USP, graduado em medicina veterinária pela... pela Unidas Metropolitana, pela FMU, especialização em comportamento animal, obteve o primeiro título de especialista na área da Universidade de Kansland, em 1997, autor de dez livros. Bom, ele passa todo o currículo aqui. E aí ele fala assim, recentemente tivemos uma longa conversa sobre a evolução do adestramento. Em especial sobre uma nova escola chamada de adestramento positivo. Conversa que resumo a seguir. O adestramento positivo e suas consequências nem sempre positivas. Beleza? Então, a partir de agora, o doutor Luiz vai fazer perguntas e o Ale vai responder. O Alexandre Rossi vai responder. Quem viu falando assim, parece que eu sou intimão do Ale, né? O Ale, né? Meu brother lá. O Alexandre vai responder. Então vamos lá. Aí o doutor Luiz começa com a seguinte pergunta. Os pais e mães de hoje estão vivendo um paradoxo preocupante. O ritmo alucinado do nosso tempo produz neles uma sensação de culpa por acharem que não estão dando atenção suficiente aos seus filhos. Como mecanismo compensatório, procuram garantir a felicidade deles, atendendo ao máximo suas necessidades materiais e impondo menos limites. Isso tem criado gerações cada vez menos tolerantes a frustrações e, consequentemente, menos felizes. Justamente aquilo que mais gostavam. Essa situação tem alguma correlação com o que ocorre com o adestramento de pets atualmente? Isso o doutor Luiz perguntando para o Alexandre Rossi. Aí o Ale responde assim. Sim, tem total correlação e, infelizmente, com consequência também contrárias ao que buscam. Não há dúvidas que a ciência e a prática de o adestramento evoluíram muito nas últimas décadas. O uso de métodos violentos e agressivos são hoje intoleráveis e cada vez menos frequentes. A violência contra animais é abominada hoje tanto quanto aquela violência contra seres humanos, o que é uma clara evolução. Contudo, não podemos correr o risco de discorrer a realidade, deixando de lado a ciência do comportamento animal, o que, infelizmente, tem acontecido com frequência e com resultados decepcionantes. Então, a pergunta do doutor foi se a relação dos pais com os filhos, a relação atual dos pais com os filhos, está sendo a mesma relação dos donos de cães com seus cães. E o Alexandre fala que sim, que tem muito a ver uma coisa com a outra. E que, aí ele completa, que os métodos, que métodos violentos são inadmissíveis, as pessoas não admitem mais esse tipo de violência com os cães, que, ao meu ver, é correto, assim como não admitem com os seres humanos. Mas, aí o Ale completa falando que está sendo deixado de lado a ciência do comportamento animal, o que, infelizmente, tem acontecido com frequência com os resultados decepcionantes. Aí, o doutor Luiz pergunta pra ele, como se dá essa distorção? Aí o Alexandre responde, muitos tutores, hoje em dia, também se sentem culpados, não somente por uma pessoa, por uma possível falta de atenção aos pets, mas também por exercerem, de alguma forma, de dominação sobre eles, algo naturalmente normal. Amam seus pets profundamente, e procuram expressar esse amor, evitando, a todo custo, criar situações desagradáveis para eles, mesmo as mais inofensivas. Isso gera um grande impacto no destramento, na aceitação, por parte do tutor, de qualquer forma, de desconforto no processo de aprendizado. Um exagero que não ocorre na natureza. E aí, o Alexandre começa a dar leves pitacos aqui. Nesse primeiro, nessa segunda resposta dele aqui, ele fala que, que as pessoas, naturalmente, elas amam os cachorros profundamente, e elas procuram expressar esse amor, evitando, a qualquer custo, qualquer tipo de frustração. E aí, ele até completa aqui, que são situações, qualquer tipo de situações, de situações desagradáveis para eles, mesmo as mais inofensivas. Isso gera um grande impacto no adestramento. Então, ele já está falando aqui, a grosso modo, na verdade, ele já está querendo dizer que, o excesso de zelo, vem gerando problemas, nessa relação do adestramento. Tá? Aí, vamos lá, vamos seguir. O doutor Luiz pergunta para ele, e os profissionais estudiosos em comportamento, o que dizem sobre isso? Aí, o Alexandre fala, essa técnica amparada, essa técnica, desculpa, gente, essa tendência, amparada talvez por interesses mercadológicos, tem influenciado um número enorme de profissionais e estudiosos do comportamento animal, ao ponto de se tornar a principal corrente metodológica hoje em dia, o chamado adestramento positivo. Essa corrente está revendo e redefinindo muita das práticas e métodos utilizados até hoje. O que é sempre bem-vindo, apesar de que, em inúmeros casos, os resultados na prática sejam opostos do esperado. E aí, o Alexandre fala aqui, que é uma tendência, que o mercado está, sim, mudando, que os estudiosos estão apresentando novos conceitos, mas ele ressalta aqui, que as pessoas estão, os estudiosos do comportamento animal, eles estão a ponto de se tornar a principal corrente metodológica hoje em dia, o chamado adestramento positivo. Essa corrente está revendo e redefinindo muitas das práticas e métodos utilizados até hoje, o que sempre é bem-vindo, ok? Apesar de que, em inúmeros casos, os resultados na prática sejam os opostos do esperado. O que ele está querendo dizer aqui é que muitos dos estudos que estão nos papéis, que estão sendo aplicados, não vem sendo a mesma coisa na hora do negócio acontecer de forma verdadeira e real. Então, muito do que está no papel, na hora que vem para o nosso dia a dia, não é o que está acontecendo. É isso que o Alexandre está falando aqui. E aí, vamos dar sequência aqui. Espera aí que mudou minha tela. Ai, meu Deus. Pronto, voltou. Aí, ele fala assim, o Dr. Luiz pergunta para ele, há embasamento teórico para essa forma de adestramento? Aí, o Alexandre responde. De certa forma, o adestramento positivo seria baseado em dois pilares teóricos. De um lado, o behaviorismo metodológico ou radical, e do outro lado, a própria psicologia positiva. Ramo recente da psicologia que, apesar de não possuir qualquer relação com o comportamento animal, emprestou seu nome a essa corrente. Até aí, galera. Ok. No caso do behaviorismo metodológico, esse fundamento parece mais claro. Estudos de Skinner, para quem não sabe, depois pesquisem a relação de Skinner e behaviorismo, mostram claramente que animais que aprendem através de punição desenvolvem comportamentos neuróticos e compulsivos claramente indesejáveis. Então, ele está falando aqui que estudos mostram claramente que a punição não é boa. Beleza? Então, a punição, nesse caso, ela entra como a punição de, no caso, agressão. Agressividade não, entre aspas, tá? Não é boa. Contudo, vale lembrar que as punições usadas nesses estudos antigos eram, na maioria das vezes, choques elétricos e privações que possuem pouca ou nenhuma semelhança com situações normais que ocorrem no ambiente. Campo de estudo da etologia. Aí, o bicho começa a pegar. Porque ele fala o seguinte, o Alexandre está falando o seguinte, A base de behaviorismo metodológico ou radical apresentada por Skinner teve uma situação de punição ligada a choques ou privações completamente diferente da semelhança, aí ele fala assim, Que possuem pouca ou nenhuma semelhança com situações naturais naturais não, normais que ocorrem no ambiente campo de estudo da etologia. Então, o que ele está querendo dizer aqui, que é o seguinte, o behaviorismo, ele tem a sua origem dentro de um laboratório. A etologia, que é o que estuda o comportamento animal, ela tem a sua origem no campo de vivência do animal e não dentro de um laboratório. Beleza? Até aí vocês entenderem. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Nesse sentido, os defensores do adestramento positivo adotam um pensamento menos etológico e mais behavioristas. O que ele começa a pitacar aqui é o seguinte, a galera está sendo mais usada, está usando mais as situações de laboratório do que as situações de etologia. Beleza. Aí, o Alexandre dá o pitaco dele aqui. Um equívoco ao meu ver. Ponto. Estamos juntos. No meio ambiente, os animais aprendem através de estímulos e recompensas, positivas ou negativas, sem que isso leve necessariamente a comportamentos compulsivos. E aí, o que ele diz é o seguinte, ele completa o negócio. Ele fala assim, o behaviorismo com os estudos em laboratórios levavam os cães a compulsividades devido às punições negativas, devido ao excesso de... Como é que ele fala aqui? No caso, muito logo, claramente os animais aprendem... A punições. É, a punições. Então, as punições estavam gerando cães compulsivos, nos estudos behavioristas. Quando ele fala na etologia, ele fala assim, Na etologia, o animal aprende por recompensas positivas ou negativas, sem que isso leve necessariamente a comportamentos compulsivos. Fantástico. Estamos juntos. Aí, o doutor Luiz pergunta pra ele, E no caso da psicologia positiva? O Alexandre completa aqui. Aqui, o vínculo é menos equivocado. O uso do termo positivo em si, já procura criar uma divisão entre o, que consideram negativo. Ou seja, o uso de qualquer tipo de desconforto, o que na prática quase sempre não ocorre. A psicologia positiva dá maior ênfase à busca da felicidade humana em relação a doenças mentais. Olha lá, galera. Creio que em muitos dos defensores do adestramento positivo, erroneamente acreditam que a conquista da felicidade humana e animal se daria através da supressão de qualquer desconforto. Vamos lá. Tive a oportunidade de estudar profundamente psicologia positiva. E um dos aspectos fundamentais na busca da felicidade é a resiliência. A capacidade que temos de resistir e superar experiências desagradáveis retornando ao nosso estado original. Se não experimentarmos desconforto, mesmo que mínimos, jamais saberemos como superá-los no dia a dia. Isso é válido também para os animais. A minha fórmula particular de felicidade leva em conta um equilíbrio entre experiências positivas e negativas. Aí, gente, eu concordo extremamente com o Alexandre e com o que ele fala aqui. Primeiro, ele fala sobre a psicologia positiva. Que a psicologia positiva é a busca da felicidade humana em relação a doenças mentais. Ponto. Psicologia positiva não dá para ser aplicada... Vamos lá. Felicidade humana. Então, é diferente para animais. Bom, aí ele começa a falar aqui. Creio que muitos dos defensores do adestramento positivo erroneamente acreditam que a conquista da felicidade humana e animal se daria através da supressão de qualquer desconforto. E aí ele começa a falar aqui. Que quem vem usando adestramento positivo, esse termo adestramento positivo, em nenhum momento gera nenhum tipo de desconforto. E aí ele fala que teve a oportunidade de estudar a psicologia positiva. E aí, um dos aspectos fundamentais das buscas da felicidade é a resiliência. O que é a resiliência? É você ser moldável às situações. É você saber entrar num ambiente, entender aquilo que está sendo ruim para você e modelar, e moldar para que aquilo seja bom. É você saber lidar. E aí eu diria saber caminhar entre as duas estradas, a positiva e a negativa. E saber como sair da negativa para entrar na positiva. Eu pitacando em cima do pitaco do Alexandre. Concordo plenamente. E aí o final dele aqui é muito bom. A minha fórmula particular de felicidade leva em conta um equilíbrio entre experiências positivas e negativas. O que, ao meu ver, é o que eu falo para os meus alunos do Mano Anduco Ideal. Gente, o cachorro precisa entender que nem tudo são flores. Óbvio, eu não vou falar para você, em nenhum momento a agressividade vai ser usada. Nunca. Até porque a gente já descobriu que a agressão pode gerar, sim, comportamentos compulsivos. Lá em cima, o behaviorismo falando. Então, falando aqui de baixo, não é gerar, não é agredir o cão, não é bater no cachorro, e sim mostrar experiências positivas e experiências negativas. Automaticamente, ensinar o cão o que ele vai ter de positivo e de negativo. E aí, sim, ele vai escolher o que ele quer, o que ele gosta. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Minha tela me fechou de novo. Vamos lá. Aí, o Dr. Luiz fala para ele. Quais são as consequências práticas disso tudo? Aí, o Alexandre. Infelizmente, decepcionantes, decepcionantes. Principalmente em casos, digamos, mais graves. Vou dar um exemplo que conheço. Imagine um cão com problemas de agressividade com outros cães quando vai passear. Em primeiro lugar, muitos profissionais que adotam adestramento positivo sequer reconhecem como válido o termo agressividade. Muitos preferem utilizar o termo reatividade. Um, eufemismo sem fundamento científico. Nossa. Agressividade. Nossa. Muito bom. Eu acredito que é muito bom isso. Tipo assim, gente, agressividade é agressividade, não reatividade. Os profissionais adestramento positivo estão utilizando de uma palavra menos agressiva para falar agressividade. Vamos lá. A etologia diferencia claramente agressividade que é um comportamento proativo de reatividade. Nesses casos, em muitos outros casos, e em muitos outros casos, o adestramento positivo preconiza a única técnica incluída no behavior alternative training. O que leva esse animal a um local isolado com o mínimo de estímulos e submetê-lo a uma exposição gradual a um boneco de cão. Inicia-se a exposição a grande distância, o que é lentamente diminuída até que haja a esperada desensibilização. Essa metodologia exige o uso frequente e prolongado de ambientes isolados na maioria deixa eu ver aqui na maioria dos casos sítios, fazendas ou chácaras. Além disso, enquanto durar esse processo, o cãozinho deve ser monitorado o tempo todo pelo tutor em casa até que haja sucesso no treinamento. O que ele tá falando aqui, gente, é que o pessoal que se titula adestramento positivo faz um processo que é um processo longo que é um processo difícil e que é um processo que não leva o cão a estímulo com outro cão. Até porque o cachorro não é idiota. Se você apresentar um cão de pelúcia pra um cachorro agressivo, ele não vai ter um comportamento agressivo pra um cão de pelúcia. Ponto. Vamos lá. Dá pra ver que são exigências muito difíceis de serem cumpridas na prática. E mesmo quando tudo isso é possível, muitos cães infelizmente não reagem de forma esperada. É o que eu acabei de falar. O resultado mais comum nesses casos é o isolamento do animal do seu proprietário que vão evitar passeios convívicos com outros animais, acessos a diferentes lugares, objetos e pessoas. O que só reforça o problema. E aí o que ele tá falando? As pessoas por não morarem em sítios, por não morarem em chacras, por não conseguirem fazer esse treino todos os dias, acabam com o resultado comum nesses casos, o isolamento do animal, evita qualquer convívio, qualquer socialização desse animal, o que só reforça o problema. Quanto mais a gente priva o cão de passar... Olha lá, o que ele tá querendo dizer aqui é o seguinte, quanto mais a gente priva o cão de passar por um estresse, maior vai ser o problema. Mais esse problema vai se aflorar. O outro tipo de caso comum são os cães que gostam de revirar o lixo, por exemplo. Nesse caso, o adestramento positivo preconiza a alteração de ambiente em primeiro lugar, ou seja, o tutor deve retirar o acesso às lixeiras da casa. Ao invés de você ensinar o cão que ele não pode comer as coisas do lixo, você retira ele desse acesso. Então, o seu cachorro não entra mais na sua cozinha, esse cachorro não entra mais no seu banheiro, esse cachorro não entra mais em lugar nenhum que tenha uma lata de lixo. Ok. Beleza. Estou usando aqui o caso de lixeiras como exemplos, apenas. Imagine isso para qualquer coisa que atraia o animal, como plantas, tapetes, roupas, mobílias ou outros objetos. Isso envolve uma enorme mudança de comportamento e de estilo de vida por parte da família que é virtualmente impossível de acontecer. No mundo real, o resultado mais comum do insucesso dessas técnicas é o isolamento do animal ao convívio familiar. Uma experiência tremendamente negativa, tanto para o pet como para os seus tutores. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, as pessoas estão evitando destruições e aí o que elas fazem? Elas colocam o cão para fora de casa. Acabou. Essa é a forma de resolver problemas da metodologia que ele está falando aqui. E, gente, eu estou dando pitacos ao que ele está falando. Não sou eu que estou falando, não foi para mim as perguntas que foram feitas. Eu estou dando leve pitacos de concordância ou não concordância. A hora que eu terminar aqui a gente vai abrir e a gente vai bater um papão sobre isso. Beleza? Vamos lá. No mundo real, falei sobre isso. Inúmeros outros comportamentos inadequados que estão sendo infelizmente remediados dessa maneira, tais como agressividades com estranho ou com outros animais, soube de casos que cães são deixados o tempo todo em caixas de transporte e quando saem são monitorados o tempo todo por seus tutores. Uma situação muito desagradável que só leva ao aumento desse isolamento. Trata-se de uma enorme violência exatamente aquilo que se buscava evitar. Bom, vou nem comentar sobre isso aqui. Péssimo, ridículo. Aí o doutor Luiz pergunta pra ele aqui. Alexandre, são situações muito dramáticas as que você descreve. Os tutores e os demais especialistas em comportamento não conseguem enxergar isso? O que eles acham? Meu Deus. O cara tá colocando ele numa sinuca de bico do caramba. Vamos lá. Os tutores diantes de problemas desse tipo conseguem entender perfeitamente os limites dessa metodologia. Caramba. Quando explico e demonstro o que deve ser feito para corrigir o problema que são necessários desconfortos mínimos mas com resultados muito positivos e rápidos de que tudo é feito com amor e respeito aos animais aceitam perfeitamente que se faça uma abordagem diferente. O problema que vejo é que muitos dos adestradores especialistas que adotam essa nova escola tem dificuldade de abordar esse tema com seus clientes talvez até por medo de perdê-los ou mesmo devido a um acerto devido a um certo policiamento por parte de colegas e outros especialistas. Participo de inúmeros congressos internacionais e muitos especialistas de renome que defendem politicamente essa escola. Em off me contam sobre suas frustrações e sobre os limites dessa metodologia. Em público adotam uma postura digamos politicamente correta evitando abordar esse tema temendo conflitos com os demais especialistas e em muitos casos com a mídia. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte muita gente aqui bate no peito prega o negócio e na hora de fazer não faz. Por quê? Porque os resultados não os resultados de papel não são os mesmos de dentro de casa. muito cuidado com isso. Beleza? Vamos lá. Pelo que estou vendo esse é um caso delicado que envolve não só ciência mas também sentimentos e até reputações. Contudo os insucessos dessa metodologia podem ter consequências bem negativas não só para os pets e os tutores individualmente mas para toda a sociedade e precisam ser abertamente discutidos. Você concorda Alexandre? Aí o Alexandre fala assim concordo na Cão Cidadão minha franquia de adestramento procuro discutir desses temas abertamente escutando as diferentes opiniões analisando as situações e propondo abordagens diferenciadas caso a caso não estou dizendo que o adestramento positivo não possui méritos e mesmo resultados interessantes porém sou contra que ele seja adotado como um dogma algo que não possa ser discutido ou contrariado não podemos ignorar toda a ciência todo o conhecimento ecológico que embasa o adestramento até então o impacto desse resultado desses resultados frustrantes que comentei podem ser muito grandes não só em termos individuais mas também sociais estatísticas da Inglaterra Estados Unidos e de outros países mostram que os problemas comportamentais são de longe as principais causas que levam animais para abrigos e até eutanásia no Brasil não temos dados a esse respeito mas nossa experiência mostra que as pessoas recorrem a doação ou mesmo ao abandono dos animais como forma de se livrar do problema uma tragédia me pergunto quanto quantos dessas mortes e abandonos poderiam ter sido evitadas se o adestramento adequado fosse feito não podemos deixar que isso continue ou que se intensifique é papel é papel dos especialistas adestradores da mídia e até de celebridades ligadas às causas animais entenderem e alertarem os tutores quanto aos limites dessa nova escola o objetivo de todos é dar a melhor solução para os problemas que envolvem o comportamento animal em sua convivência humana independente do dogma vou procurar depois desse negócio sou otimista e acredito que todo esse processo é parte de uma evolução em favor de uma relação cada vez melhor entre pets e seres humanos essa é a minha missão que procuro passar sempre e que passo aos meus colegas aos públicos e aos franqueados uma grande habilidade arquitetônica ambiental permite construir passarelas entre espaços de vida em liberdade e lar aconchegantes escadas caracols escadas isso aqui não tem muito a ver não embora haja desigualdade de relatividade grandes destas instalações para gatos nunca foram objetos de estudo uma estudiosa bom gente ah desculpa eu que pulei aqui eu entrei na outra aqui é isso ele encerra falando isso aqui ele encerra falando os resultados e que o que ele concorda e o que ele não concorda né que foi o que eu li aqui por final e depois eu pulei mas é isso aqui então essa é a matéria aí ele ele diz que que problemas comportamentais hoje no Brasil são muito grandes maiores do que provavelmente em outros locais do mundo e que esses problemas sendo tratados né da forma que vem sendo tratados somente com uma única técnica uma única metodologia que está sendo empurrada goela abaixo em cima de donos em cima de tutores em cima de adestradores na mídia e tudo mais isso pode acabar com processos de 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 cães estarem de cães conviverem melhor em sociedade tá então concluindo aqui eu acho que pra quem está me vendo aqui até agora e ficou até o final eu acho que é bem legal a gente bater um papo então falar o que vocês o que vocês acham né primeiro se você chegou até aqui curte aí dá uma curtida dá aquela ajuda e manda um comentário aqui pra mim pra gente falar qual é a sua opinião sobre o adestramento positivo entendendo que o adestramento positivo ele age com duas primícias sendo a primeira o behaviorismo metodológico e a outra a psicologia positiva tá e não e e e não trabalhado a forma etológica que seria então vamos lá o behaviorismo o behaviorismo metodológico que é o trabalho feito em laboratório a psicologia positiva que é a forma de uma melhora na gente né no nosso no nosso no humano né e não na forma etológica que seria o estudo do comportamento do animal em seu habitat natural em seu ambiente natural no caso de cães que vivem em matilhas que vivem na selva e que vivem em diversos lugares tá então gente fala fala comigo aí não me deixe falando sozinho aqui sobre esse assunto mais um assunto extremamente polêmico que eu coloco pra vocês aqui a gente vem sempre de polêmica pra abrir a cabeça óbvio de quem é dono abrir a cabeça de quem é de quem tem cachorro abrir a cabeça de quem ainda não tem e quer ter cachorro e sem dúvida melhorar cada vez mais a Lu aqui do canil do canil bichos ela tava ela mandou uma mensagem aqui que ela falou assim Rafa depois que eu conheci o seu método o depois que depois Rafa depois que eu conheci seu método o Alexandre Rossi caiu no meu conceito hoje consigo ver vários erros é eu vou te falar uma coisa Lu cara eu sou eu não tenho eu sou um cara que eu sou eu sou muito fácil de lidar e eu sei lá eu não sou contra ninguém e nem a favor de ninguém que eu não conheça tá eu nunca fui contra nenhum nada que o Alexandre fazia eu só achava meio fora do normal fora de coisas que sei lá que eu não não usaria mas a gente precisa entender que muita das coisas que nem essa essa matéria aqui ou na verdade esse bate-papo que ele teve com o doutor Luiz lá ela faz muito sentido então muitas das coisas que ele tá falando aqui faz muito sentido e até e até mesmo esse negócio do adestramento positivo teve início com ele o início do adestramento positivo ele foi um dos grandes dos caras da mídia que levantou muito o adestramento positivo só que tem uma coisa que eu acho muito legal do Alexandre Rosa que é o seguinte ele não fala nada da boca pra fora tudo que ele fala ele tem base de estudos ele tem baseado não sei o que baseado não sei o que baseado não sei o que lá baseado não sei o que lá estudos aqui estudos acolá então eu acho que tudo tem o seu lado bom todos tem o seu lado bom e todos tem o seu lado que a gente possa falar que não é o seu lado bom não que não seja o lado não que seja o lado ruim mas que não é tão bom e aí isso vai vai depender também muito de como a pessoa pensa de como a pessoa age de como a pessoa quer né às vezes às vezes que nem muitos muitos alunos na hora que entram no manual que cai a ficha das coisas que eles vêm fazendo errado logo na primeira semana com o conteúdo que é liberado pra eles eles já falam assim nossa mano como assim né e às vezes tem alunos que falam assim mas não mas isso aqui não eu não vou fazer isso e aí e aí é quando eu falo bom se você não fizer isso você não vai conseguir mudar tá hoje tive contato em um lugar e tinha uma cachorra que pulava muito né e aí é difícil eu ir nos lugares e as pessoas não me perguntarem alguma coisa não me pedirem dicas ou qualquer coisa do tipo e aí a pessoa me perguntou assim Rafa o que eu preciso fazer né pra parar de pular aí eu falei a pessoa tinha chego de carro e ela tinha dado tipo ah e aí tudo bom não sei o que não sei o que lá aquele negócio que eu faço quase que eu li de chegar e ela nem ligar pra mim sabe e aí a pessoa pô deu uma super recompensa o cachorro pulando fazendo carinho e demais aí ela perguntou pra mim assim eu quero chegar e tem dias que eu quero dar carinho e tem dias que eu não quero e tem dias que sim tem dias que não aí eu falei bom primeiro você precisa estabelecer uma linha qual vai ser a linha você faz isso com as pessoas na sua casa quando você chega você cumprimenta elas assim aí ela falou não aí eu falei por que você faz com o seu cachorro ah porque o meu cachorro é legal mas o seu cachorro te morde ele pula é legal? não, não é legal então você tá recompensando então ah mas eu não queria mudar ok o cachorro é seu conviva com ele pulando em você e nas pessoas mais ou menos assim sabe então é isso tá aí a Lu escreveu aqui concordo com você mas o lado ruim pode ser mudado e pelo que eu percebo a verdade dele é sempre absoluta é o lado ruim sem dúvida pode ser o dado e pô cara eu não quero entrar nessa discussão de falar mal do cara até porque nem tenho contato com ele assim grande né tenho estudo já li os livros dele não aplico algumas técnicas que ele aplica faço coisas completamente diferentes que ele talvez faria mas concordo com ele nessa situação aqui dessas perguntas foram feitas relacionadas ao adestramento positivo na inclusão social dos animais dentro da nossa casa tá galera eu acredito que tenha sido válido né eu acredito que tenha sido válido aqui se alguém quiser participar do assunto assim como a Lu tá falando aqui comigo tá batendo um papinho eu tô aqui a gente tem mais alguns minutos aí e tô aqui à disposição de vocês se quiser perguntar alguma coisa aí sobre adestramento positivo adestramento negativo que eu posso ajudar que eu posso esclarecer eu tô sempre à disposição e acredito que essa ideia foi bem legal uma outra coisa que eu preciso gente de vocês é a seguinte matéria pra semana que vem tá então quem não pegou o começo vejam o começo eu falei uma simples matéria eu falei uma eu preciso eu falei uma simples matéria sobre o furto de animais o roubo de cães que vem acontecendo porque aconteceu comigo essa semana né o cara tentou não tentou roubar meu cão mas ele pediu meu cachorro ah você não quer doar esse seu cachorro aí eu falei não você tá louco isso aí andando então eu comentei aqui antes dessa matéria do Alexandre Rossi né com o doutor Luiz eu comentei um pouquinho aí sobre sobre os cães sobre o aumento dos furtos aqui em São Paulo uma matéria que foi enviada pra mim no Instagram por uma seguidora e eu falei dela aqui tá então quem não assistiu assiste aí o começo e pra vocês verem o quanto o negócio tá tá perigoso mesmo aí e claro né muito cuidado aí na casa de vocês muito cuidado aí com portões muito cuidado aí com o passeio e tudo mais tá bom podcast pra quem ainda não acessou o podcast pra quem ainda não acessou o podcast passeio com o Rafa passeio guiado com o Rafa Leixo vai lá nas plataformas nas maiores plataformas então tá no iPodcast tá no Soundcloud se não me engano a gente já conseguiu entrar no Deezer também e no Spotify tá então entra lá e ouve porque é um conteúdo diferente eu estou me dedicando a produzir conteúdos diferentes em todas as plataformas tirando as pílulas que eu jogo no Facebook no Instagram no YouTube no podcast é um conteúdo completamente diferente e aqui nas lives de quinta às 15 horas também é um conteúdo completamente diferente dos outros beleza aí o André tá aqui o André Campioto André André Campioto André Campioto André você é minha aluna né ela escreveu assim já tive contato com o franqueado do Cão Cidadão a grande diferença é que você consegue explicar o porquê dos comportamentos dos cães ó lá e aí ela ela completa no final assim ficou fácil de aplicar a metodologia a minha metodologia é vamos lá eu tento fazer um negócio ela qual sua turma André eu tento fazer um negócio que é o seguinte matemática problemas de matemática cara problema de matemática se você não sabe o porquê você tá errando você nunca vai acertar você não sabe porquê que aquilo tá dando errado nunca vai rolar acerto a André é da turma de agora turma 16 se você não sabe o porquê que você erra como que você vai acertar como que você vai fazer uma coisa sem saber o anterior o porquê que o anterior não tá dando certo então a base do negócio é vamos descobrir eu tenho duas bases e aí eu acho que a gente pode resumir isso em duas bases muito legais uma é entender o que foi feito de errado pra conseguir fazer o certo e a segunda é ensinar o que será cobrado lá na frente a gente ensina o que a gente quer cobrar se você não ensina pro cachorro o que você quer cobrar dele o que você vai cobrar dele ele não como é que você quer que ele acerte algo que não foi ensinado não tem como então eu acredito que essa é a base da metodologia e talvez um dos pilares mais sólidos que eu tenho aqui a Lu fala aqui que ama meu trabalho valeu Lu tamo junto tô demendo uma visita aí pra você né vamos marcar deixa deixa as coisas acalmarem a gente vai a gente marca sim bom gente eu vou ficando por aqui eu agradeço mais uma vez a visita de vocês né a estada de vocês aqui comigo nesse exato momento tarefas concluídas agora é hora de eu concluir a minha tarefa com a Scully então nós vamos a um passeio talvez uma corridinha dependendo do frio 19 graus dá pra correr e recomendo vocês também que façam a mesma coisa esperem se der pra sair agora né recomendo que façam aí a mesma coisa pra quem é meu aluno tipo André é terça-feira agora terça-feira agora dia 11 se não me engano vai ter um aulão com todas as turmas as 16 turmas vão estar presente o bicho vai pegar beleza então é isso eu fico por aqui a gente se vê na próxima quinta-feira se vocês tiverem matérias não deixem de me enviar pra que a gente possa discutir as matérias aqui conversar um pouquinho mais sobre cachorros e sobre o que vem acontecendo bom fico por aqui então a gente se vê e a gente se fala na semana que vem e nas outras nas outras minhas plataformas aí de envio de conteúdo pra vocês e pros alunos nos vemos no Manual do Cão Ideal valeu galera grande beijo a todos vocês e até a próxima